Como tapitar a sua casa para o desenho de cisco? Sente a minha coisa, tá? Não pode ter, sem nenhum, tá? Serve para idoso também, tá? Não pode ter tapete, por amor de Deus. Não pode ter tapete para o desenho de cisco, nem para o idoso. Porque um desenho de abençoa já tem problema, tá? De condenação, tá? Os jantapentes não podem ter tapete, entendemos? Nem escada, rampa, nem aquelas caixas que tem rampa. Que tem, não tem, haja rampa. Escada, cada cor, não pode ter, tá? Por amor de Deus. Tá? Não haja isso.